Olá, meninas e meninas. Então, a gente agora vai dar sequência na costura desse vestido. Na verdade, ele nasceu de uma blusa. Só para vocês se ligarem do que eu estou falando, deixa eu mostrar ela. Ela foi enviada no Facebook e eu estou fazendo ela, só que eu vou fazer ela comprida na altura do joelho. Na verdade, ela vai ser um vestido, vai ser ele. Então, só que eu não estou fazendo tão decotado dessa forma e não está ficando nesse comprimento aqui. Não vai ficar. Já perguntaram lá no Facebook, que eu já publiquei o vídeo da interpretação do modelo, se pode estar fazendo mais comprida. Pode, a minha ficou assim, não ficou bicuda aqui. Mas pode estar fazendo, sim. É só descer mais. Então, descer aqui, olha. Onde vocês, no meio, na dobra, no molde, está descendo mais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu já falar. Eu publiquei o vídeo e já estou vendo as perguntas lá. Então, eu já vou responder aqui. Por que eu não faço um vídeo da modelagem completa? Já tem um vídeo. É na modelagem da camisa ou do vestido plus size que vocês vão conseguir fazer qualquer modelo de blusa, de vestido. Outra coisa, vocês não sabem, mas eu tenho um filho especial e eu tenho que ficar parando no meio do vídeo. Eu atendo clientes, eu atendo telefone, eu faço, como diz o Fausto Silva, eu me viro nos 30. Então, e também a câmera descarrega, a gente tem que ir parando, fazendo por partes. Outra coisa que eu quero falar. Eu não fico mostrando costura, eu só vou mostrar costura em vídeo, quando for uma costura que eu ainda não fiz. Porque no meu canal é o que mais tem a costura. Agora mesmo, eu já fiz ele, vocês estão vendo que ele já está todo fechado. Mas eu vou falar para vocês o que eu já fiz. Então, eu comecei, a gente começa fechando pences, olha. Esse vestido, eu não vou fechar pences na frente, só nas costas. Eu fechei as pences daqui, olha, da cintura. Fechei. Eu ainda não fiz, vocês não viram. Eu não fiz pence de busto ainda. Sempre elas são transferidas em recortes. Então, ela é assim, olha. Quando a gente fala lá na modelagem que tem que deixar um bico, porque senão na hora da costura vai faltar, é isso daqui, olha. Olha o bico. É esse daqui. Eu estou com tecido escuro, mas eu espero a compreensão de vocês, olha. Daí, na hora que a gente costura, a gente dobra ela para baixo. Essa daqui, se eu não me engano, ela ficou com 13 centímetros. Daí, eu fecho as duas, olha, ela não pode dar biquinho aqui, olha. Tem que ficar assim. Eu costuro ela, quando tiver faltando uns 3 centímetros para mim chegar no finalzinho, eu faço uma curvinha entrando para o lado da pence. Ela não fica reta, olha. Quando vai faltando uns 4 centímetros, eu vou entrando de forma que ela fica arredondada e fica bonita assim, vocês vão ver na hora da costura, na hora que eu experimentar. Fechei as duas pences, a outra do mesmo jeito, olha. Sempre marcadinho, deixando os piques aqui onde tinha os piques. Olha, para mim saber. Às vezes eu exagero um pouco no pique. Depois, o que que eu fiz? Eu juntei a costura dos ombros, frente e costa, olha. Costurei lá no overloquei, porque eu vou colocar um forro. Então, essa daqui é a parte do vestido. A parte do forro, eu fiz a mesma coisa. É uma malhazinha e é dessa cor mesmo. Não tem problema, porque vai ficar para o lado de dentro. Agora, se vocês quiserem fazer da cor do vestido, daí tem que comprar um outro tecido de forro. Aqui, olha. Fechei as pences. Fechei as pences das costas também, só que dessa daqui eu fechei tudo na overloque. E fechei as pences de busto na overloque também, olha. Faço a mesma coisa. Vou entrando, a hora que eu vou chegando aqui, eu não tirei os fios, que eu gosto de tirar no finalzinho, que eu dou uma embutidinha neles. Daí, juntei os ombros. O que que eu vou fazer agora? Dada a lição. Brincadeira, gente. Aí, eu vou juntar agora com a parte daquele babado do decote. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou ficar com o vestido do lado direito para cima. Tanto faz o decote frente ou costas. Aqui, eu tô com o decote das costas pra mim. Virado, virado pra cá. O direito pra cima. E aqui tá o decote das costas e aqui o da frente, ó. Esses piques aqui, a gente tem que marcar, ó. Que são os piques onde a gente vai encaixar o forro e o babado. No babado, o que que eu fiz nele, ó. Eu fiz uma costurinha francesa. O que que é a costura francesa? Também já ensinei por aqui. Vocês vão costurar do lado direito uma costurinha bem fininha. E se não conseguir fazer fininha, depois vocês refilam, cortam. E costura daí do lado avesso, fazendo essa costura bonita aqui, olha. Isso aqui é bom pra quem não tem overlock. Em vez de fazer zigue-zague, faz isso daqui, ó. Olha que linda. O que que eu vou fazer agora? Eu já tenho o pique. Vou procurar o decote das costas e vou colocar do lado direito também, ó. Então, o direito do vestido pra cima e o direito desse babado também. Decote costa com decote costa. Pego o meu forro e vou fazer agora é o contrário. Agora, eu tenho ele do lado avesso. Do lado avesso, juntando com os outros dois piques. O que que eu vou fazer agora? Eu vou juntar os três piques do forro, do meu babado e do vestido. Eu tô tremendo. Mas eu não tô doente. Eu tô com fome. Então, fiz isso daqui, ó. Posso fazer assim também, ó. Juntei aqui. Já prendi o decote das costas. Gente, deixa eu dar um zoom. Aproximar um pouquinho. Opa. Bem zoom. Então, agora, vou fazer a mesma coisa nas costas, ó. Vou virar pra mim pra ficar melhor. Vou juntar os três piques. Vestido, decote e babado. União dos três piques. Então, como eu tava falando pra vocês, tudo que eu faço de interpretação aqui, eu já tenho a modelagem. Vocês dão uma olhadinha. Se vocês não encontrar, nos vídeos, tem alguns que tá na playlists. É que eu não sei organizar muito bem essa coisa de internet aí. Eu não sou muito craque. Agora, eu venho na junção dos ombros, ó. Vou juntar agora, costura com costura. Ombro, decote e babado. Aliás, vestido, babado e forro. Vou prender tudo junto. Vou fazer dos dois lados e vou alinhavar isso tudo. Porque é muito tecido, então, tem que ser alinhavado. Bem, então, olha só. Eu já alinhavei tudinho, casando os piques e as costuras das três partes juntas, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina, vou passar uma costura reta de um centímetro aqui. Vou dar pique em volta tudo e volto mostrando pra vocês. Pra mim tá virando esse forro. Então, tá aqui o decote já todo costurado, olha. Eu vou agora... Já tá todo picotadinho, olha. Lembrando que tem que ter a mesma elasticidade, o forro e o tecido. Então, vocês podem fazer tranquilamente com essa elanquinha aqui. Ela é própria de forro. É. Eu falei elanquinha de malha. É isso mesmo, é uma malha. Então, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar esse forro e vou virar ele pro lado de dentro desse vestido, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Isso aqui também vocês já viram eu fazendo, que tem bastante vídeo de embutir isso aqui, ó. Vou jogar pra dentro o forro. Primeiro fiz a frente, agora joguei as costas. Agora, o que que eu tenho que fazer? A gente dá os piques pra facilitar nessa hora aqui, ó. Agora, eu vou pegar e jogar esse babado lá pra cima, ó. E vou lá na máquina e vou fazer uma linha de... Aqui, olha. Prendendo o vestido e o forro. Se eu não tivesse essa parte aqui desse babadinho, eu faria o contrário. Eu prenderia só o forro na costura, ó. Já a mamãe vai, amor. Meu filho quer tomar banho. Acho que pode. Ó, então, se eu não fosse fazer essa parte desse babadinho por cima, eu faria a costura só aqui no forro, pra ficar do lado avesso. Mas como eu tenho essa partezinha aqui por cima, eu vou prender aqui junto, ó. O vestido e o forro. Daí, essa parte aqui vai esconder a costura. Eu vou fazer isso e volto mostrando. Bem, então, eu já costurei aqui, olha. Eu subi o babado pra cima, olha. E fiz a costurinha aqui em cima do decote do vestido. Ó, como que ficou do lado avesso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o encaixe das cavas. Encaixando no forro, embutindo no forro. Vou jogar esse daqui pra lá. Meu babadinho do decote, eu vou jogar ele pra lá, pra ele não me atrapalhar. Ó, joguei pra lá. Agora, eu vou ficar aqui só com as cavas do forro e do vestido, ó. Vou fazer isso daqui. Vou dar uma organizadinha aqui pra vocês entenderem. Então, eu tenho aqui. O forro e o vestido. O que que eu vou tá fazendo? Pra mim encaixar essa cava, pra ela ficar embutida. Ó, eu tenho essa parte aqui, ó. Eu tenho que ver que esteja certinho aqui no decote, porque senão fica empapuçando do lado de dentro. Na hora que eu tiver isso daqui costurado. É muito ruim um vestido ficar mais tecido aqui nessa região, ó. Porque depois ele fica saindo aqui do lado direito. Ele vai sair. Então, tem que fazer certinho. O que que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui. O lado avesso do vestido pra baixo. E o lado do avesso do forro. Deixa eu conferir. Pera aí. Ó. Tá avesso com avesso. Aqui a pince, ó. O avesso do vestido com o avesso contra avesso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou virar os dois. Vou ficar agora o direito com o direito. Ó. Vou fazer isso daqui, ó. Juntar agora direito com direito. Vou alfinetar e vou... Deixa eu pôr mais uma só pra vocês. Ó. Depois que eu já peguei aqui, daí fica fácil. É só eu enfiar a mão aqui, ó. Enfiar a mão aqui e pegar nas duas costurinhas e trazer elas pra cá. Ó. Então, eu tenho aqui as duas costuras, ó. Aqui são as costuras do ombro. Vou alfinetar ela. Vocês podem alinhavar pra vocês fazerem mais tranquilas. Gente, se eu tiver saindo da câmera, perdão. Ó. Coloco mais uma aqui. O importante é encaixar aqui as costurinhas, ó. E vocês vão costurar só até aqui. Só até a costura do ombro. Claro que vocês não vão conseguir vir pra cá. Eu vou lá fazer isso e volto mostrando como que faz o outro lado aqui. Bem, então, eu costurei aqui, ó. Ele acaba das costas. E já dei os piques. Tem que dar os piques pra poder virar. Agora, eu vou puxar isso aqui, ó. Virando de volta. Agora, do lado direito. Ó, como é que ficou agora. Ó. Depois eu vou passar a costurinha de segurança aqui. Agora, ficou mais fácil. Agora, eu venho na frente, ó. Agora, eu tenho aqui também o forro e a... E a malha. E a... E a... E o tecido. Agora, eu faço isso daqui, ó. Vou pegar aqui na cava. Gente, se vocês não entenderem, volta a fita, volta o vídeo. E presta bem atenção, porque não é difícil. É que a gente tem que se concentrar. Ó. Agora, eu vou virar também do lado direito. Ó. Agora, eu vou virar os dois. Do lado direito. Forro e vestido. E vou pegar aqui, ó. Essa parte agora já tá mais fácil, porque eu já tenho aqui costurado as costas, ó. Pego aqui e venho. Ó. Agora, eu alfineto e saio aqui na costurinha, onde eu já fiz, ó. Deixa eu fazer pra vocês verem. A primeira vista parece difícil, mas depois a gente acostuma. Tem gente que fala, que comenta que não entendeu, é... Não entendeu a costura, algum detalhe, alguma coisa assim. Mas é só se concentrar. Ó. Depois, quando eu chegar aqui, ó. Nessa hora que a gente tem que tomar cuidado pra não prender junto a parte que já tá costurada, que é a parte que fica embuchadinha aqui dentro, olha. Agora, eu puxo mais um pouquinho aqui, ó. Pra mim pegar a costurinha que eu já fiz, ó. Ó os piques dela aqui, ó. Agora, eu faço... Continuo alfinetando, ó. Até a costurinha que eu já dei. Ó. Com cuidado com as alfinetinhas, pra não puxar fio, ó. Agora, eu venho costurando, ó, onde eu já costurei aqui, ó. Vou encontrar nessa costura daqui, ó. Por aqui tá mais fácil, ó. Vou lá e volto mostrando pra vocês. Costura e dou os piques também. Então, olha só. Que negócio esquisito. Como eu tinha de estar aqui, um negócio medonho. Ai, ai. Ó. Você tá rindo aí. Mamãe já vai te dar banho. Agora, mamãe vai sim. Ó. Os piques encontrados na costurinha que eu já tinha dado antes, olha. Passei o retrocesso aqui por cima. Agora, é só puxar. Puxar e tá tudo embutido. Olha que belezinha. Ó que graça. Agora, eu vou dar a costurinha de segurança. Agora, no próximo vídeo. Esse babadinho vai cair por aqui, ó. E vai ficar essa lindeza. Então, agora, vou ficar por aqui. Fazendo o restante na outra cava, porque essa já era, já tá prontinha. E no próximo vídeo, a gente vai fechar as costuras laterais. Costura do forro, vai fazer o acabamento. Deixa eu arrumar ele aqui. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada e até mais.